Rapaziada, se liga só nesse skateão aqui, mano. Ele não é meu, mas é nervoso. Mano, esse skate aqui é da minha irmã. Acabei de comprar de presente pra ela. Letícia! Oi! Olha seu skate. Obrigada. Nossa, eu tô aprendendo, meu Deus do céu. Rapaziada, ela tá aprendendo, ela tava andando até agora. Na verdade, aprendendo o básico. Tipo, ficar em pé e andar normal, tá ligado? Porque, ó a influência aqui, ó. Ó, ó, ó a influência aqui, desgrama, Thiago. Vou dropar daqui, meu irmão. Ah, vai, vai cair de cara no chão. Mas é só o skate, vai, ó. Mano, meus amigos compraram tudo skate. Esse aqui é o skate do Thiago. O Gui deu pra ele, mano, nervoso. O Gui também tá com skate. Vamos ver se tá bom mesmo, Gui. Nossa, mano. Oi, se fizesse a voltinha ficava legal, hein? Tô tentando, tô tentando. Mano, sabia que vocês influenciaram a minha irmã querendo skate, velho? Ah, mas legal, mano. Isso é um negócio que eu não vejo menina no skate, mano. É difícil de eu ver, acredito? Tem, mas é difícil. Mas é difícil. Eu acho legal, tipo, eu entrar assim. Tipo, mano, na moral, ô Thi, skate, mano, é um bagulho difícil. Tá maluco. E, tipo assim, agora que os moleques compram um skate, a minha irmã queria um skate. Faz tempo, né, Letícia, que você queria um? E ontem foi que dia? Foi aniversário. Seu aniversário. Você tá feliz com seu skate? Tô bastante. Eu tava pedindo faz tempão pra minha mãe, aí você comprou. É, é isso aí, rapaziada. Ontem foi aniversário da minha irmã. A gente fez uma mega festinha entre família. E aí, Letícia, você curtiu ontem e a mãe contou pra mim que você queria um skate no seu aniversário. E eu, já que não tinha te dado nada, até porque eu tinha esquecido do seu aniversário. Mano, desculpa. Eu sou ruim com dados, mas eu sou bom com presente. Gostou do seu skate, Letícia? Gostou muito? Ai, a gente nem tá acreditando que eu tenho skate. Gostou? Eu quero ver você andando agora. Isso já é um problema. Um problema? Rapaziada, agora é sério. A minha irmã, ela ainda não sabe andar. Mas eu dei pra ela, pra ela aprender a andar. E eu quero, Letícia, você andando. Não quero esse skate encostado. Vai, deixa aqui agora, vai. Vai, agora. Aqui, ó, vai. Nem que for sentado. Ah, não, vence. Fez que não. Pode ir, Letícia, de pé. De pé, de pé. Vai, né, vai. Ó, eu vou te dar a mão. Calma, com o pai. Coloca os dois, coloca o pé. Qual que é o pé seu que vai na frente? Então... Certeza? Não. É esse. Qual que vai... Qual que você vai remar? Isso, esse é... Esse aí pra frente. Esse pra frente e esse pra trás. É, mas pode descer aqui, viu, Tia? É, aqui não vai dar pra você descer, não. Dá uma viradinha. Isso. Letícia, se você descer isso aqui hoje... Não, vai que vai. Eu vou pagar pau pra você. Calma, como que desce? É, só descer, Fih. Coloca o pé atrás. Tá, pôr pra frente. Não. Qual que é o pé que fica atrás? Pê, ó. Então, coloca assim. Qual que é o pé que você chuta a bola? Qual que é o pé que você chuta a bola? Então, esse aqui vai no esquente e o outro você rema. Aqui, ó. Esse aqui vai mais direito. Igual o tio Thiago que tá ensinando, ó. Vamos ver aqui. Faz aqui, assim. Não. Eu acho que aquele lá é o pé base dela. É assim? Beleza. Eu vou fazer igual pra você não... Então, beleza. Tá aqui, não tá? Você vai catar aqui, vai colocar o pé junto e vai descer. E eu vou tacar a mão com você. Você vai tacar a mão, entendeu? Então, vai. Coloca o pé atrás. Coloca o pé atrás que eu empurro você. Aí, ó. Coloca. Vai. Ó. Gui, segura aqui que eu vou... Isso, eu vou... Isso, segura ela. Vai. Vem. Ó. Vai. Não desce do skate. Não desce do skate. É, tá vendo? Você tem que levar pra frente. Quer prender e não quer cair e aí não vai prender. É, não vai. Letícia, dominou. Você dominou. Foi corajosa. E eu quero isso. Eu quero você ir descendo isso aqui. Ó, a próxima coisa que você vai aprender a pular. Só que eu não consegui que eu tô gravando. Mas segura aqui. Ó, Letícia, vem cá. Você vai catar. Vira o skate. Ah, deixa eu fazer. Só fazer isso aqui? Ó, você vai fazer o seguinte. Pegar pra cá. Vai ser mais fácil. Ó, você desce. Pula. Parece que eu caí em cima. Não, isso aí vai ser difícil pra ela prender. É. Não. Faz em câmera linda. Tipo, o moço é erguendo, chutando. Ficou legal. Não sei nem fazer, mano. Vai, Thiago. Ihuuu. O Thiago é bom, né? O Thiago é top, velho. Vai, vamos tentar. Eu achei que ela não quer tentar, não. Ela tá com medo. Vai ficar em cima aí. Vai descer, sacou. Acabei de comprar esse brinquedo aqui. Você vai descer. Você vai ficar botando o skate que... Não dá, não dá. Você vai só segurar a mola. Ela já era. Vai, ó. Tirou. Ó, intrina pra frente, Letícia. O corpo. Ó, já tá na base, já. Aí, ó. Desceu. Corpo pra frente. Calma, faz. Corpo pra frente. Corpo pra frente. Corpo pra frente, assim, ó. Corpo pra frente. Sente o skate, é o style, ó. Ó, sente. É, ó. Sente o molejo. Sente o molejo. Sente o molejo. Vai, foi. Desceu, desceu, desceu. Boa! Foi legal. Você tá indo muito mais rápido que isso. Você tá indo bem. Foi legal, curti, mano. Não, foi bom. Não, foi bom, Tita. Quer descer agora, de novo? Não. Vai descer. O Léo tá obrigando a irmã dele a descer. Comprou bagulho, ele na pista e vai ficar fazendo o quê? Mas o Boca já perde o medo no primeiro dia. Isso que é o legal. Depois, quando você chegar na sua casa, na hora que você tomar banho, sabe o que você vai ficar pensando? Deveria ter descido. Então vai, de novo. Vai. Um, dois, três. Ela se prepara pra descer a rampa das rampas, meu amigo. É muito alto. E desceu. Foi. Ô, Léo, acompanha. Tenta correr. Tenta correr. É que ela tá indo muito mais rápido que você. O que que tá acontecendo? E agora você não vai cair no skate. Você vai ficar de pé nesse skate aqui. Vai, Léo. Vou filmar daqui, ó. Tito, você vai conseguir. Vai, treinador. Fala pra ela. Você vai conseguir, Letícia. Eu caí o pé em você. Sobe no skate. Vai, Léo. Boa sorte, Letícia. Letícia. Só cuidado. Isso, Léo. Fica um pouquinho pra frente. Segura direito. Tô segurando, desgrava. Um, dois, três e desceu. E foi. 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 We are the champions. Eu sei. É brincadeira. Vamos descer de novo. Letícia do céu, você tá indo bem agora, hein? Vamos mais uma vez? Essa foi legal, mano. Não, eu tô nervosa. Rapaziada, lembrando, mano. Minha irmã nunca andou de skate na vida. Nunca, nunca. Então, isso aqui, meu parceiro, é difícil pra caramba. Ó, qual capacete vai ter mais confiança? Isso. Sério mesmo. Eu tenho capacete, parece que fico com medo. Aí, isso. Agora vai, hein? Ó lá, o Thiago lá. Ó lá, o Thiago já se machucou. Ô, Thiago, fala pra machucar. Vai, agora vai. Vai. Eu quero só que você tosseguia a descer. Preparou? Agora sim, mas agora tá com o capacete, já dá outra estabilidade. Segurou. Foi, 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 foi. Boa, 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 boa. Uhul! É difícil colocar de pé, né? Eu não consigo parar. Coloca pra trás, assim, ó. Assim. Entendeu? Ó, o pai tá ali. Escreveu o Alex andando de skate. Ô, pai, vem cá. Ó, pega o skate aí, vamos ver. Ô, Thiago, olha o Thiago na mesa. Ah, Thiago, vai quebrar tudo de skate. Quebra no skate. Olha, é de doido. É de doido. Vai, pai. Olha a manobra, hein. Uou! Nunca vai dele fazer isso. Vai de novo, ó. Ah, nunca vai mesmo. Como que ele fez isso? Letícia, seu pai é um doido e ele tem... Ô, pai, você que foi lá comprar o skate com a Tita. Mano. Ela queria esse? Ela queria esse. Ele olhou um, olhou o outro e gostou desse. Fechou. Só tinha esse. Tinha, não. Tinha um, rapaz. Só tinha esse. Tinha só esse ou tinha mais, Tita? Tinha um. Tinha só esse. Tinha só esse? Eu tinha dois. Vai comprar um skate. É, falou que assim, que era profissional, é... Só que é só skate. É, a pessoa que vem em cima não vem profissional, né, Tita? Vai, pai. Quero ver. Ô, pai, é bom, mano. Ô, Thiago. Ô, Dino, é maior que você, fi. Ô, meu pai, é bom, mano. Vamos fazer uma competiçãozinha, então. Eu faço uma manobra, você faz uma pra ele repetir, fechou? E, Letícia, minha irmã já ficou pra escanteio. Vem cá, Tita. Eu faço uma, o Alex faz e o Thiago faz. Então, vai, ó. Vai, pai, mostra. Olhinho básico. Olhinho básico. Olhinho, olhinho. Vai, pai. Vocês já estão treinando. Eu nunca fiz. Me tira. Então, vamos lá, hein. Um, dois, três e... Ó, mãozinha. Não, mal, né? Mal, né? Tem que incentivar, tem que falar. Vai mais uma vez. Agora vai subir melhor. É. Vai, deixa o skate, né, cara? Eu já conheço. Vai, pai. Ó. Segurou. Preparou. Ó, o Thiago. Ué. Quase que ele cai tentando trapacear. Eu sei que conseguiu fazer a manobra. E a Letícia tá na cabeça dela. Vão quebrar meu skate. Ó isso aqui, Letícia. Vou você que tá novinha aí. Tá vendo? Vamos ver. Ah, quase, quase. Tem moral. Deixa eu ver, vai. Agora é assim. Eu tô com 30 anos, né? Imagina se o pai, né? Tá com 70. Vamos lá. Um, dois, três e... Vai travar as costas, hein, pai. Vai. Uou, quase o olho, mano. Deixa eu tentar fazer um aí. Agora é minha vez. Mano, agora eu vou encaixar isso aqui que vocês vão ver, seus vagabundo. Ó. Vai, vai, vai. Ih, chaparão. Não consegui, peraí. Um, dois. Mano, vocês vão ver. É, foi quase. Olha isso aqui, Alex. Olha, isso aqui. Fala que as pessoas sabem, ó. Nossa, mano. Ai, eu tô amizando. Eu... Não, fez um bagulho louco. Ó, agora eu vou amarrar pra ele ter que eu vou te ensinar aqui agora. Ai, tu viu, né? Você e eu. Ó, você vai pegar o pé, colocar embaixo do skate, vai chutar pra cima. E aí, eu tô fazendo isso. É. Viu? Viu? É, eu chutar. Olha, tem que estar de caneleira, de joelheira, porque meu amigo... É assim, né, também, né? Essa vida não é pra qualquer um, não. Aí, 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 colocou aí em cima, entendeu? Dá mais uma voltinha aqui. Agora vai, agora vai, agora vai. Aí, ó. Pelo menos, com uma manobra, você saiu daqui hoje, Tita. Ó, o Gui, até o Gui tá treinando isso aí. Parece que é difícil. Uau, vou tentar de novo. Não, não era essa, mas esse aí é legal também. Tita, você gostou? Gostei. Tá mancando, Tita? Tá de boa? Tô de boa. Ó, falar uma coisa pra vocês. Letícia, se você deixar esse skate aqui atrás do armário, atrás do guarda-roupa, atrás da porta, você vai ver? Porque o pai foi lá com você e escolheu o skate? Ai, meu Deus do céu. Ô, Tiago. Vem o skate hoje. Ô, Tiago, vai quebrar já, Tiago. Vai se quebrar, Tiago. Você se quebra. Ó, tem uma coisa em casa. Vou contar aqui. É o Renato. O Renato quebra coisa. O Tiago se quebra. Mas eu queria trocar de lugar com ele. E eu queria quebrar coisas e não me quebrar. Letícia, agora é sério. Eu e o pai comprou esses skates pra você aprender, tá? Então, não é pra você deixar guardado. Tá vendo isso aqui, ó? É pra você se proteger. Tá bom. Capacete, eu tenho lá em casa, tá? Tá. Então, eu quero que você anda, eu quero que você caia, que você quebra um dente. Tá? Obrigada. Tá vendo? Tá bom? Você vai treinar? Vou. Então, vai treinando aí, que daqui a pouco eu quero ver se tem evolução. Pode andar aí. Se for pra cair, que caia no chão. No chão não vai passar. Viu como você motiva a sua irmã? É só fazendo isso aí, Tito. Não vai ser pro lugar, não. Vai, vai, vai. Você vai ter que pegar o jeito, tá, Tito? Tá. Você não vai sair sabendo fazer as coisas. Tá bom? Tá. Eu amo você. Tente amo. E eu quero que você goste muito do seu presente. Não desista de andar, tá? Ó o Gui, ó. Você mata sozinho, ele tem 25 anos nas costas. 20, tá? Imagina você que é novinha ainda e ainda tem bastante coisa pra aprender, tá? Tá bom. Então, vai lá. Treina aí, que daqui a pouco eu vou mostrar pra você, tá? Sobe aí em cima. Tá, deixa eu andar à direita. Ah, eu quero apreviar a... Bate aqui. Aí, ó. Aí sim, hein? Isso. Vai treinando, Tito. É isso mesmo, tá? Agora tira esse pé de trás e rema de novo. Só dá um impulso. Isso. É isso aí, Tito. Bom, vou deixar você treinando aí, tá? Sem meu dedo. Treina aí. E aí, pai? Mano, é muito da hora ver isso aí, né, Léo? Você gostou? Porque, tipo, aquele... Aquele... Assim, eu sempre gostei do esporte, mas... É legal ver lá, prender sozinho, ó. Olha lá, olha lá, ó. Ó. Não é da hora? Não, é legal mesmo. A Titinha era pequenininha até esse dia, né? É, eu lembro quando ela andava de patins, aí depois ela desistiu do patins e falou, Ah, aqui é tanto skate. Então, vamos ver se agora no skate ela vai gostar. É, ela tá com jeitão, ó. Ó. É difícil, né, Tito? Vai treinando, vai treinando. Bom, os meninos já estão indo embora. Tita, curtiu? Gostei bastante, gostei. Mesmo? De verdade? Obrigada. Dá um abraço aqui. Obrigada mesmo, tá? Te amo, tá? Gostou do presente? Gostei bastante. Obrigada. Você já tinha vindo aqui na pista? Ah, primeiro vez também. Você sempre via nos vídeos? Aham, eu sempre via de vocês andando de tudo, mas... Agora se criou em skate pra andar aqui também. Aham. Gostou do seu dia de hoje? Gostei bastante, aprendi muitas coisas. Aprendi várias coisas. Estou chocatinho. Parabéns, Tito. Obrigada. Feliz aniversário. Quantos anos você tá fazendo? Agora é treze. Treze? Parabéns, tá? Obrigada. Legal, né, pai? Legal, Léo. Da hora. Sabe o que eu gostei dela andando? A hora que você... Porque ali é aquela manobra difícil ali de dropar, que fala, né? É, de descer ali. Então, aí o que acontece? Como ela nunca tinha descido, ela não tinha ideia se dá medo ou não. Sim. Ou seja, agora ela ganha o equilíbrio. Sim, ela ganha. Porque se você desce dali... É alto no vídeo, não dá pra ver que é alto, mas é alto ali. Não, é muito alto. Tipo assim, rapaziada, minha irmã é... Tipo, nunca andou, sabe? Nunca, nunca. Então você gostou muito, né, Tito? Gostei. Acho que, tipo assim, agora eu aprendi o básico, acho que nunca mais eu vou esquecer, né? Não, não. Não, com certeza. Tomara que não, né? Letícia, então vamos partir nessa? Já tá ficando escuro. Tá bem escuro. Vamos nessa? Vamos. Então vamos. É, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, dê um presentão pra minha irmã. Eu espero que vocês gostem, porque é um skate pra ela, pra ela, tipo, aprender e se divertir, né, pai? É. Eu tô louco, mano. E feliz aniversário, Tito. Obrigada. Parabéns, três aninhos. Obrigada. Rapaziada, deixa nos comentários aí um feliz aniversário pra minha irmã. Demorou? Então é isso. Valeu, falou, fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí